Ele alva no nosso corpo, eu falei várias coisas que ele faz, pega uma das coisas que eu falei, escreve aí, tá bom? Tudo bem? Alguma dúvida, gente? Sim, não? Então vamos lá. Muito obrigado, tá? Pessoal, eu não dou nota para desenho, eu não sou professor de arte, eu não vou dar nota para desenho, mas eu dou nota para o que você analisar. Se você não analisa nada, é sinal que você nem olhou a aula, certo? Então, cientistas, vamos lá, o microscópio já está ajustado, está aqui, 4 vezes embaixo, 10 vezes em cima, o professor Valmey vai mostrar para vocês tecido, dá uma olhada lá, eu queria muito que vocês olhassem, é muito fácil, lembra, vocês não vão ver o tecido de lado, eu vou ver o tecido de cima, gente, olha para essa imagem, ó. Só um minuto, só um minuto, só um minuto, só um minuto, só um minuto. Vou colocar um minuto, só um minuto. Olha, gente, dá uma olhada para essa imagem, ela é uma imagem estática, ó. Uma imagem parada, não tem movimento, ó. Gente, o que é cada parada, gente? É uma? É uma? Então, vocês não lembram daquele tecido básico, que eu falei que as células se juntam para formar os tecidos? Gente, se você olha esse tecido aqui, ó, você consegue ver que esse tecido, ó, ele é formado por várias células, ó. Cada quadradinho desse aqui, ó, é uma célula pavimentosa vista por si, tá? Eu sei que a imagem é um pouco estranha, porque isso aqui ficou tirado e só trazendo para vocês, não estou vendo nenhum tratamento, nada, ó. Por que que essa parte está diferente, gente? Dá uma olhada, ó. Ó. Porque essa parte aqui, ó, provavelmente houve um machucado. Isso aqui foi células que se dividiram e recuperaram quando foi a perita. Vamos colocar no outro ponto aqui, ó. Dá para ver bem aqui, ó. Então, pessoal, mas por que existem pontos que são mais grossos e são mais finos? Quando você corta, às vezes, alguns pontos ficam mais grossos, tipo esse, esse, mas cientistas, de um jeito bem simples, ó. Isso aqui, ó, é um tecido, tá? Eu não posso sair daqui da sala de aula hoje se eu não mostrar para vocês um tecido de liberdade, tá? Porque tudo aquilo que eu falei, que as células se juntam para formar os tecidos, se eu não mostrar para vocês na prática, por mais que eu sei que vocês acreditem, eu posso sair daqui como mentiroso, eu posso sair daqui como mentiroso, eu posso sair daqui como mentiroso, ó, você fala, 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 mas eu não provo. E é isso que eu posso fazer. Ó, para vocês terem uma noção, isso aqui tudo é ponto de cicatriz, ó. Isso aqui é cicatriz, ó. Isso aqui é o que mesmo, gente, ó? Repara uma coisa, ó. Por que que essa célula aqui está menor que as outras, ó? Vamos lá, vamos fazer uma análise rápida com vocês, rapidinho, ó. Por que que essa célula aqui, ó, ela está menor que as outras? Porque provavelmente teve uma lesão aqui, essa célula ou essa se dividiu para fechar o espaço. Então, todo lugar que você vê células de referência, ou foi machucado, ou foi aranhão, ou foi algum outro tipo de coisa. Olha que interessante, ó. Ó, vamos ver se o que falou aqui. Olha aqui na pontinha, gente, ó. Ó, cada bloquinho desse é uma célula. Então, imagina, pessoal, que um tecido é formado por vários seres vivos juntos. Então, cada tecido do seu corpo, assim como cada tecido de uma planta, cada tecido de bicho, são formados por células. Eu vou fazer o seguinte, ó, o meu objetivo é mostrar mais perto. Então, ó, vou chegar aqui com vocês, ó. E eu vou jogar, ó, 100 vezes. Olha só, gente, ó. Olha que legal, 100 vezes, ó. Olha, gente, que legal, ó. Por que que as células estão maiores? A gente está vindo mais. Olha que interessante, ó. Cada quadradinho desse é uma célula. Cada quadradinho desse, meu futuro médico, é um circuito. Eu quero que você, quando você olhar a sua pele, quando você olhar a pele do seu cachorro, você veja que aquela estrutura é formada por coisas vivas. É sério, pessoal. Tá? Eu sei que é um pouco cansativo. Vai, pessoal, vou vir para a foto aqui de novo. Vamos pensar nos vídeos para a foto que vocês tiveram no passado. Nenhuma. Se eu falo para vocês que eu tenho que mostrar, se eu falo para o célula, eu tenho que mostrar a célula. E aqui, ó, é o exemplo, ó. Eu vou fazer o seguinte, pode pausar um pouco, se você quer cansado, pode pausar, pode pausar, pode fechar, tá? Gente, ó, o ver célula no microscópio, ver tecido arterial, é um pouco mais monóquilo, porque não tem nada se mexendo, tá? Só uma pergunta, esse material está vivo ou está monóquilo? Vivo. Ele ainda não está vivo, ele vai ficar vivo por algumas horas, né? Tá? Por que que eu coloquei ele lá na... Eu coloquei ele lá. Porque como eu trouxe um monte de coisa junto, eu coloquei um monte de material ao redor dele, para não ter conservado, tá? Isso aqui é o tecido arterial, pessoal. Só vou fazer o seguinte coisa, ó. Cada quadradinho desse é o que mesmo? Certo. Alguém perdeu a folhinha, pega as perguntas, copia as perguntas, responde, bom? E entrega junto com a folhinha. Cientistas, eu vou fazer só o último aumento aqui, ó, e aí eu deixo vocês tranquilos aí. Eu vou mostrar a aranha, ó. Gente, ó. Último aumento, ó. 40 embaixo, 10 em cima. Pessoal. Sobe nesse lugar. Gente, a gente está...